Vamos lá, na ajuda. Com 4.200 mortos, mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, impasse na ajuda humanitária e parte de Gaza transformada em escombros, a ONU eleva o tom de críticas contra os responsáveis pelo conflito no Oriente Médio. Nesta terça-feira, a entidade denunciou as autoridades de Israel por terem promovido uma evacuação forçada de milhares de palestinos na faixa de Gaza por ataques indiscriminados contra a população e alerta que violações ao direito humanitário internacional estão ocorrendo diariamente. A entidade também condenou os atos do Hamas em Israel e pediu que os responsáveis das mortes e sequestros de israelenses sejam identificados e responsabilizados. Numa entrevista coletiva nesta manhã em Genebra, a porta-voz da ONU para Direitos Humanos, Ravina Chandazani, deixou claro que o argumento de Israel de que o cerco contra Gaza e os ataques contra civis seriam respostas aos crimes do Hamas não torna os atos justificados. Para a porta-voz, os crimes do Hamas precisam ser condenados, mas a resposta por parte de Israel precisa ser examinada. O AONU pede investigações e a responsabilização criminosa dos responsáveis. Segundo ela, o número de mortos inclui um grande número de mulheres e crianças, além de pelo menos 11 jornalistas palestinos, 28 equipes médicas e 14 funcionários da ONU. Outra acusação por parte da ONU se refere aos ataques aéreos de Israel contra Gaza. Segundo Ravina, o número de mortes entre palestinos levanta a preocupação de que os ataques sejam desproporcionais e indiscriminados. Olha, o Hamas, ele é indefensável. Um grupo terrorista e praticou mais um ato de terrorismo, dando início a esse conflito. Então, é indefensável o Hamas. Agora, Israel é um Estado, repito o que disse ontem, pode abrir, a única esperança de democracia no Oriente Médio, não poderia, e eu digo aqui isso desde segunda-feira, chafurdar na lama com o Hamas. E é o que parece que está acontecendo, infelizmente. E isso pode tornar a guerra transbordar o conflito para mais países e ficaria uma coisa terrível para o planeta. Por favor, socorro, nos atualize sobre as baixas dos dois lados. A gente vê esse conflito, a gente vê esse número de mortos. Por ser a Gaza, o governo de Israel insiste que não há crise humanitária em Gaza. O governo de Israel insiste que continua com a manutenção, com o abastecimento de água e de eletricidade em toda a faixa de Gaza. Bem, a Palestina, a faixa de Gaza anunciou agora pouca número de mortos, já são 3 mil mortos na Palestina, são mais de 13 mil feridos. E do lado de Israel, 1.400 mortos, desses, 301 são militares israelenses e ainda 344 pessoas hospitalizadas, vítimas dos ataques do dia 7 de outubro em Israel. A gente está vendo aí imagens da faixa de Gaza, Amadeu, o Ministério da Saúde, a faixa de Gaza, informa agora que alguns hospitais já fecharam, porque não há eletricidade, não há combustível para manter aparelhos funcionando. E em alguns hospitais, os que ainda estão funcionando, Amadeu, o racionamento de água, para a gente ter uma ideia da situação, eles estão oferecendo, eles podem disponibilizar 300 ml de água por paciente, por dia, nos hospitais que ainda funcionam na faixa de Gaza, Amadeu. Porra, e vamos agora falar sobre a diplomacia na ONU. Há uma tentativa, ontem a proposta dos russos foi negada, e hoje o Brasil está apresentando a sua ideia de cessar fogo. Vai ser apresentada ainda hoje? Qual é a tendência? Pois é, a votação foi adiada, a proposta do Brasil foi adiada, deveria ter sido votada ontem, que será votada hoje, na sede do Conselho de Segurança da ONU, que é em Nova Iorque, que é um momento importantíssimo para o governo brasileiro, momento importante para a diplomacia do Brasil, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU. Então, a gente elaborou aí, Amadeu, uma cartela, para a gente ver qual é essa proposta do Brasil. São os pontos fundamentais da proposta do governo brasileiro para a guerra entre Israel e Hamas. Então, o governo brasileiro condena, e atenção, isso é importante, a sua frase, os ataques terroristas, palavra importante, atrozes do Hamas, do Israel. O texto pede a libertação dos reféns, pede o fim do cerco, mais exatamente, pede a manutenção de bens e serviços essenciais para civis, incluindo eletricidade, água, combustíveis, alimentos e suprimentos médicos, pede pausas humanitárias para permitir o acesso humanitário total, rápido, seguro e sem obstáculos, para as agências humanitárias das Nações Unidas, e para os vermelhos, e outras organizações humanitárias, e também pede o estabelecimento de corredores humanitários. Pede, ainda, o texto, a revocação da ordem de retirada de civis do nosso de Gaza, e só do nosso de Gaza já saíram mais de 600 mil pessoas, que já se deslocarem para o sindicato de Gaza, atendendo aí o alerta, a ordem, o pedido de Israel. O texto também enfatiza a importância de prevenir a expansão do conflito. Bem, são 15 votos, são os 15 países que têm o direito a voto, no Conselho de Segurança da ONU, para aprovar o texto do Brasil. O Brasil precisa de nove votos, e não pode ter veto dos países que têm um assento, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. São os países, Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França. Como você falou, Amadeu, a proposta da Rússia foi rejeitada, a Rússia teve cinco votos a favor, teve quatro votos contra, e desses quatro votos contra, foram os três vetos já esperados, da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos, e teve seis abstenções, entre elas, uma abstenção do Brasil. O que dizia o texto da Rússia? Por que ele foi tão reprovado? Ele pediu um sassafogo. Ele condenava os ataques, mas condenava os ataques de Israel em Gaza, mas não mencionava os ataques de Gaza a Israel, não mencionava o grupo Hamas, numa palavra de bolicha, Amadeu. O texto brasileiro, ele anda mais para o meio termo. O texto russo era muito palestino, esse vai mais ao meio termo, como, aliás, é da tradição e da história da diplomacia brasileira. Socorro, agora você traz em manchete uma notícia terrível, quer dizer, preocupante, vou falar terrível, porque ainda não se verificou na prática. Mas, se acontecer, as consequências serão horrorosas. Olha aí, Aria Manchete. O Irã faz alerta sobre ação preventiva contra Israel e aumenta o temor por uma guerra expandida. O Irã, que já ajuda o Hamas, financia também o Hezbollah, e é inimigo de Israel. O Irã diz que vai fazer breve, vai fazer em poucas horas, o que chamou de uma ação preventiva contra Israel. O que é essa ação preventiva? Poucos tratados fazem isso. Pelo ministro, pelo ministério, pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, disse que todas as opções estão abertas para a chamada Frente de Resistência responder aos crimes de guerra de Israel. Disse mais, que essa Frente de Resistência é capaz de travar uma guerra de longo prazo com o inimigo. A Frente está preparada para uma guerra longa contra Israel. Só que foi apenas isso. Exatamente o que o mundo teme, mas não sabe exatamente o que o Irã está planejando. Esse termo de Frente de Resistência lembra outro termo que já é conhecido, que é o Eixo de Resistência. E esse é uma aliança contra Israel, é uma aliança do Irã, da Síria, do Hezbollah, que é libanês, de militantes palestinos e de outras partições, essa aliança contra Israel. O líder supremo do Irã, Paiatollah Ali Khamenei, já negou várias vezes a participação do Irã nos ataques de 7 de outubro de Israel. E ontem, o presidente do Irã, Ebrahim Hassi, disse que embora o Irã apoie a Palestina, todas as decisões dessa Frente de Resistência são decisões independentes. Ou seja, essa Frente de Resistência tem decisões próprias. Pelas informações, pela participação, Socorro Sampaio, ao vivo de Viena, na Áustria. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã. Eu quero saber aqui rapidamente de vocês sobre essa votação de hoje. João, a diplomacia vai finalmente dar as caras nessa guerra? E o texto brasileiro pode ser aprovado? Muito complicado por causa do poder de veto dos cinco membros na Áustria. Estados Unidos, França, China e Rússia. O que é que acontece, Amadeu? O principal aí é que Israel não pode parar agora. As pessoas acham que só os muçulmanos têm dogmas e têm preceitos. Os israelenses também têm. Os judeus. Os judeus, desculpe. Israelenses mesmo. Não, você falou só o islã, também os judeus têm. Os judeus também têm. No aspecto de religião. Israelense. No caso, ele tem que tratar como judeu mesmo. Então, o que é que acontece? Existe, por exemplo, um histórico que é muito usado pelo exército israelense, que é o anti-Madassa. Madassa é um cego que houve ao grupo de judeus, logo depois do Império Romano ainda, em que mil, praticamente mil pessoas se suicidaram, mas não se entregaram. Então, eles acham, por exemplo, o movimento dentro, tem um movimento dentro do exército lá, que inclusive prega isso e tem um movimento também político. Os fanatos estão em todo lugar, né, João? Que diz que tem que haver o anti-Madassa. O que é o anti-Madassa? Qualquer morte tem que ser vingada e não se render. Tá entendendo? Então, existe um movimento violento de todo lado. Morreram 1.400 de um lado, já vai com mais de 3.000 do outro lado. E o movimento lá é para se ampliar. Acha que é para ir para quanto? É o que eu estou dizendo. Você pensa que tem radicais só do lado e não tem só do outro. Aí que é o ponto. O que é que contenta? Nesse período de um ataque desses, os radicais não voam. Claro. Olha, vamos lembrar aqui, rapidamente, que em 93, o Bill Clinton celebrou um acordo de paz entre o Isaac Rabin, que era da Palestina, e o Ariel Sharon, que era do Israel. Aí os dois apertaram a mão lá com o Bill Clinton. O que é que aconteceu um ano depois? Os radicais judeus mataram o Arafat, dizendo que ele tinha se entregado. Aí fica, quer dizer, a diplomacia, mais uma vez, perdida ali. Perdendo, aliás. Sim. Amadeu, essa votação do texto brasileiro, que é um texto equilibrado, diplomaticamente, aceitável, vai ser vetado, na minha opinião, pelos Estados Unidos. Porque, evidentemente, os Estados Unidos usam dois pesos e duas medidas. a gente viu, reiteradamente, aqui no programa, inclusive, a Socorro Trazer, que o presidente americano Joe Biden estava denunciando crimes de guerra cometidos pela Rússia em cidades ucranianas, que tinham matado civis indistintamente, tinham atacado hospitais, atacado escolas. Então, a regra de violação à lei internacional valia para a Rússia. Ok, os Estados Unidos estavam corretos. aí, agora, Israel faz muito mais em relação à Palestina, porque transforma numa prisão a ser aberta e condena à morte por exaustão, por sede e por fome mais de um milhão e meio de pessoas e os Estados Unidos dizem que Israel tem o direito de se defender, ou seja, cancelando esse genocídio israelense. Então, enquanto os Estados Unidos maior potência mundial com poder de veto, como o João explicou entre os cinco membros permanentes continuar nessa linha, infelizmente, eu não vejo uma solução via ONU. Agora, tem um detalhe também. Antigamente, não é? Antigamente, o que eu digo? Da Guerra Fria até o início desse século, onde os americanos punham a mão, a coisa se acalmava. Hoje, não tem mais, não. Com esse mundo multipolar e com várias potências, daqui a pouco a gente vai ver a Rússia, o Putin beijar a mão lá do Xi Jinping, isso aí acabou. Acabou, doutor. Agora, as forças se equivalem e aí não é só o tio Sam que manda na rua toda. Mas se os Estados Unidos tivessem a boa vontade de no Conselho da ONU dizer, olha, o texto brasileiro é sim, é doável, mas isso, no dia que ele fizer isso, o Biden, ele decreta a vitória do Trump. No dia que o, porque a questão eleitoral dele é sobrevivência. Mas olha, hoje já tem democratas contra ele, viu, agora eu vou perguntar outro, não vou mudar de assunto aqui, por favor, para a Poliana. Só para dizer que quem hoje estava suggerindo alterações nesse texto era a Rússia, já o Itamaraty nesse esforço de fazer modificações para evitar que o texto seja verdade. Então, a Rússia lá, para quem assistiu os audiões, a Rússia lá está dizendo que vai trazer a paz. a Rússia criticando ataques civis, era piada. E a Rússia dizendo que vai trazer a paz, vai fazer a paz lá. tipo, a Rússia colocando como um patrônio da paz. E aí, a expectativa é que ao longo do dia ele seja modificado para um evento. Mas a minha pergunta que eu quero ouvir de Apoliano Oliveira e de França Teixeira é outra. O que que justifica para vocês esta guerra travada nas redes sociais entre brasileiros que estão, uns comemorando quando morre um palestino e o outro comemorando quando morre um judeu. Me explique, minha compreensão não alcança. Por que é a guerra? É uma guerra parte que acontece por desconhecimento do processo histórico que leva a esse conflito que não é novo e também a questão do ódio das pessoas. Elas justificam as suas maldades e expõem atacando outras nações, outras etnias, outras religiões. É muito mais desumanidade do que outras coisas.